Boa tarde, Adolfo, tudo bem? 29 anos, hein? Que beleza, que beleza. Tudo bem, Lu? Tudo bem, boa tarde pra você. Gente, olha, boa tarde, Lu. Quando esse jornal começou, a Lu já era experiente, já era, tinha uma moça que veio para realmente brilhar, não foi, Lu? Posso dizer o melhor? Entrei aqui na TV, não existia ainda o jornal do hoje em dia. Você já era uma moçona experiente, né, Lu? E é com muito orgulho, né, que a gente faz parte da construção de toda essa história e você sempre participando e aumentando a nossa audiência, né, Adolfo? Nossa Senhora, e com vocês aqui, então, é honra, né? Honra tão grande que vamos trabalhar, né? Vamos falar de futebol, por acaso, hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vai enfrentar quem? O Corinthians em São Paulo. O jogo estava marcado para a primeira rodada, mas foi adiado porque o Corinthians estava disputando a final do Campeonato Paulista. O time goiano é o décimo terceiro com 13 pontos e não vence a duas rodadas. Perdeu para o Atlético Mineiro por 4x3 e empatou com o Botafogo em 1x1. Os dois jogos foram realizados no Estádio Olímpico em Goiânia. O Atlético terá dois desfalques, o zagueiro João Vitor e o atacante Janderson, emprestados pela equipe paulista, não serão escalados. O Corinthians está em décimo quinto lugar com 12 pontos e, na rodada anterior, perdeu para o Sport por 1x0. O jogo de hoje em São Paulo começa às 9h30 da noite. O Corinthians, male male. Agora, o dragão, o Atlético Goianiense, o poderoso Atlético está bem. Pelo menos um empate para o dragão, no mínimo ou não. Eu estou pensando exatamente nisso. O Corinthians meio barro, meio tijolo e o Atlético bem. Agora tem um negócio, Luciana. Luciana, é um negócio antigo demais. O Corinthians emprestou dois jogadores para o Atlético. O Janderson, o atacante, e o João Vitor, o zagueiro. Aí tem uma cláusula. Eles são do Corinthians. Estão no Atlético por empréstimo. Eles não podem jogar contra o Corinthians. Mas desde quando eu era menininho, e já faz tempo, tem isso, os clubes fazem isso. Eles emprestam, eles podiam deixar jogar para que o jogador deles pudesse mostrar serviço contra todo mundo. Sim, porque ele fica restringindo demais, né? Sim, inclusive contra eles próprios. Mas isso não passa de detalhe. Como você sugeriu, eu aposto, pelo menos, no empate do Atlético, que seria bom. É, aí eu fico preocupada, porque como você é pé de pinguim... Menina, pode falar? Você é tão linda que hoje, na Rádio Bandeirantes, eu falei assim, eu aposto, pelo menos num ponto. Se bem que eu sou um pé de pinguim e um nariz de não sei o quê. Pé frio nesse calorão de 40 graus. Pé frio e nariz de pinguim. Olha, lembrando que hoje o SBT transmite um jogaço pela Copa Libertadores da América, a partir das 9h15 da noite. O Flamengo enfrenta o Independiente Vale, no Maracanã. Os dois times têm desfalques por causa do coronavírus. No início do ano, o Flamengo conquistou a Recopa Sul-Americana, com a goleada sobre o Independiente Del Valle, 3x0, no Maracanã. Mas há poucos dias, no Equador, sofreu uma goleada histórica. Perdeu de 5x0. O Flamengo ainda tem desfalques por causa da Covid-19, mas conta com o retorno de nove jogadores recuperados da doença. O atacante Gabigol, que estava lesionado, também fica à disposição. Já a equipe equatoriana estará desfalcada. Seis atletas com coronavírus e dois com sintomas estão fora da relação para o jogo. O Flamengo é vice-líder do Grupo A com 9 pontos. O adversário está na liderança. Se a equipe carioca vencer hoje, se classifica para a próxima fase. Jogaço, o Mengão está aí e aí. E vai explodir a audiência. Aí, transmissão SBT, qualidade, audiência. E o Mengão tem que fazer a parte dele. Sabe por quê? Esse negócio de coronavírus é desagradável, é triste demais, é perigoso. Mas o Flamengo já teve um problemão contra o Palmeiras. Não queria jogar. Não queria. Jogou com o time desfalcado, honrou, empatou. Foi bacana. Então, pega esse Del Valle e manda fogo, né? Sim, é porque é uma realidade em que todos têm que se adaptar, né? Não dá para ficar tentando recuar. Porque, assim como o Flamengo tem jogadores contaminados, o Del Valle também tem. Também. Agora, só mais uma coisinha, Lu. Alguns clubes brasileiros querendo a retirada do Flamengo. Tiraram o Flamengo do brasileiro. Não tiram nem que a vaca tuça. Então, vamos agora para o Abraço Futebol Clube. Vamos embora, gente. É o café com abraço moinho fino. E o nosso tempo é curto, né, parceiro? E os abraços são muitos hoje no dia especial. Abraço aqui especial para a Milena, para o Pablo, para a Beatriz, todos os telespectadores de Goiânia. O Anderson Barbosa, grande abraço. O Tiquinho. A Gleice Leão faz aniversário hoje, juntinho com o Jornal do Meio Dia. Euripes de Rio Verde, parabeniza o JMD. Patrícia Freitas, doutora Patrícia, faz aniversário hoje. Está acabando. Renato de Formosa, um abraço. E um abraço para a mãe do Renato, a dona parecida de Formosa, que hoje, Luciana e seu Adolfo, faz aniversário também, juntinho com o JMD. Então, Tintin, a todos os aniversarianos, a todos os nossos telespectadores, pelo carinho. Olha, continuem confiando sempre no Jornal do Meio Dia. Aqui estaremos sempre conectados ao povo, conectado a você. E o Tadeu Guedes, também sempre nos acompanhando, garantindo a nossa audiência. Tadeu, muito obrigada. Nosso colega Marcílio Velasco, já trabalhou aqui conosco, arrebentando na Azul. Muito obrigada sempre pelo carinho. Uma correria dessas, uma correria, dia de aniversário, você manda um abraço para Tiquinho. Tiquinho, que vale a pena, viu? Belas imagens na matéria do Graé. Se fosse Ronaldinho Xavier, ainda dava. Você ama eles, eu sei. Olha aqui, o Marcos Rogério do Amaral, meu parceiro, ex-difusora, mora lá em Trindade. Lá também, sabe quem mora e adora você? O Mané do Gás. Mané do Gás, um grande abraço. Olha, não sobe muito o botijão, não. Não deixa chegar a 100 reais, não. Outro que gosta de você lá em Trindade, sabe quem? Quem? Padre Jesus Flores. Padre Jesus, queridíssimo. Já trabalhamos muito, Padre Jesus na difusora, que também fez uma história fantástica e sempre ligado no Jornal do Meio Dia. Obrigada. E para terminar, eu tenho ex-gerente Caixa. Você envelhece, olha aqui. O Juca e o Zé Luiz são ex-gerentes da Caixa. Quer dizer, eu sou tão antigo que gerente meu já é aposentado. Você já teve conta lá no Bamerindos, com certeza, né? Não, é, o tempo passa... No Bag. Posso falar? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos não continua numa boa. Vamos mandar abraço ao Roberto Viana, Café Moinho Fino e toda a equipe. Tchim, tchim, parabéns para todos nós, né, Adolfo Campos? Doutor Roberto, nos 29 anos do Jornal do Meio Dia, o café do Cítio é fundamental. O café Moinho Fino é fundamental. Então, continuamos juntos. Vamos que vamos e continuamos aqui, ligadíssimos, sempre trazendo informações precisas aos nossos telespectadores. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas nós temos um abraço, é isso, vindo do SBT nesse momento? Vamos ver quem é? Oba, Luciana e Lucílio, aqui é a Meliane Pavorô do Programa do Ratinho e eu estou aqui para parabenizar vocês pelos 29 anos do Jornal do Meio Dia. Ai, eu dou valor. Deus abençoe. Um abração para todo mundo aí da TV Serra Dourada.